Fred Silveira volta ao vivasso aqui com a gente, a tela do Cidade Alerta e vai trazer a informação de que um traficante de Goiás foi preso numa boa, ele tava curtindo a cidade maravilhosa. Inclusive, pequeno detalhe, pequeno detalhe, quem era esse homem? Quem era esse homem? O Fred vai explicar certinho pra gente, tem todas as informações. Fred? Pois é, Branquinha, a gente volta então com essa informação agora ao vivo, porque isso mostra o trabalho de inteligência da polícia penal, do nosso sistema de segurança, que não deixa por menos. Esse homem que foi preso agora, ele é um daqueles presos que fugiram daquela situação de trindade, foi preso, como você disse, em Copacabana, tava curtindo a vida ao lado da esposa e também da filha. Nem esperava, porque ele acreditava que não se ia encontrado lá. A gente vai contar mais detalhes dessa história numa reportagem que nós vamos acompanhar agora com a Patrícia Piazza. Pode pôr na tela. Era assim, com a cara limpa, que Keylesson Felipe Santos Souza, de 29 anos, gostava de ostentar a vida nas redes sociais. Aí, partiu, rebeinhou com o meu parceiro, ó. Curti. Aí, ó, como é que tá? A exposição não seria problema se o homem, também conhecido como Patolino, não fosse um fugitivo. O criminoso, que exibe uma arma de fogo, é condenado pelo crime de tráfico de drogas e também tem passagem por homicídio. Keylesson foi um dos 14 presos que fugiram da cadeia de Trindade, a 30 quilômetros da capital, em outubro do ano passado. Segundo a polícia penal, depois da fuga, Patolino se mudou para o Rio de Janeiro com a mulher e o filho, onde viviam uma vida aparentemente normal. O que o criminoso não imaginava é que cada passo dado estava sendo monitorado tanto pela polícia aqui de Goiás, quanto pela polícia lá do Rio de Janeiro. Ele foi preso no último final de semana curtindo a praia com a família no Leblon. Agora, será novamente transferido aqui para Goiás para continuar cumprindo a pena por tráfico de drogas. Dos 14 fugitivos do presídio de Trindade, 10 foram recapturados, um morreu e outros 3 ainda não foram localizados. A polícia penal diz que tem trabalhado para evitar esse tipo de fuga e também rebeliões. No final de semana, uma simulação foi feita no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Olha, pois é, como nós acompanhamos aí na reportagem, e é importante a gente inclusive deixar isso bem claro, que em nenhum momento a polícia para de trabalhar para justamente localizar esse foragido. Eu vou agora conversar com o Josimar Pires, ele está aqui do nosso lado, da polícia penal, justamente para a gente trazer detalhes disso, né Josimar? Porque há uma parceria muito grande em toda a força de segurança, não somente do estado de Goiás, como outros municípios e outros estados, justamente para recapturar todos esses que fugiram do presídio de Trindade. Boa noite. Muito boa noite. Bom, é isso mesmo, as forças de segurança do estado de Goiás trabalham de forma integrada e isso acontece também em integração com outros estados. A polícia penal fez aí, neste caso, o monitoramento deste indivíduo que foragido preso de Trindade no ano passado ainda, desde o início da fuga, começamos a monitorar, ele deslocou para o Rio de Janeiro naquela tentativa de que vários criminosos têm feito nos últimos anos, de mudar para regiões do Rio, onde a polícia não tem o controle, o estado não tem ali o comandamento daquela região. Esse fez desta mesma forma. Levou família, curtindo a praia, curtindo balada, e aí foi surpreendido nesse final de semana, neste trabalho integrado com o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro e fez aí a prisão dele justamente nesse momento que ele estava ali de lazer, curtindo a praia. Agora Josimar, inclusive na reportagem a gente acompanhou desse treinamento que aconteceu no final de semana, que é extremamente importante, um treinamento extremamente também realista, que envolve inclusive detentos. Exatamente. Nós fizemos nesse final de semana, no Complexo Penitenciário em Aparecida de Goiânia, em duas unidades, simulando um evento de crise simultâneo nessas duas unidades, com a tentativa inclusive de resgate e fuga de presos na casa de prisão provisória. O evento todo aconteceu com mais de 100 policiais participando, mais de 100 apenados também dos regimes provisórios e condenados, que foram voluntários a participar do evento desta simulação. Isso demonstra que as Forças de Segurança do Estado, capacitada, preparada, bem equipada pelo governo do Estado, tem feito um trabalho de prevenção e repreensão da criminalidade. Com um serviço de inteligência muito bem qualificado, servidores preparados, o Estado de Goiás tem se mostrado o estado mais seguro do país e isso já é comprovado pelos números. Olha, Branquinha, a gente mostra o trabalho de excelência das Forças de Segurança, em específico aqui da Polícia Penal, trazendo essa resposta para a sociedade, dessa fuga do ano passado e esse aí que estava de folga, achando que não ia ser encontrado, agora deve voltar para o Estado de Goiás, onde nunca deveria ter saído para cumprir sua pena. Branquinha? Com certeza, nunca deveria ter saído. Seja bem-vindo de volta ao sistema prisional. Fredão, agradeço ao Josimar aí, todos os policiais penais estão fazendo um baita de um trabalho. Eu quero falar uma coisa para vocês, esses caras pegam, coloca a foto do bonitinho aí, lá em Copacabana, o cabelinho nevou, é, não é esse aí não, é, é, é. Sabe por que que esses caras vão? Como o Fred bem disse, está tendo essa onda deles se esconderem para lá, porque lá tem essas comunidades, né, que são dominadas ou pelo tráfico ou por milícias. Eu sempre destaco. Onde eu ando nesse país, eu tenho orgulho de falar. Por causa de política habitacional de 40 anos atrás, começou lá com o Íris, nós não temos favela, não temos esse tipo de comunidade aqui. Porque o pessoal ganhou, quem ganha casa com dignidade, né, urbano, setor, asfalto, não tem jeito, muda a vida. E por isso que hoje, 40 anos depois, não tem comunidade fechada pelo crime aqui. Aqui não tem uma rua, eu desafio alguém me provar o contrário, não tem uma rua em Goiânia, região metropolitana, estado de Goiás, que uma viatura com dois policiais, o básico, não entre.